Um concurso de desenhos pretende agitar a rotina dos alunos da escola Dr. Benedito Leite Ribeiro, o conhecido ginásio. Estudantes concentrados, todos com lápis nas mãos. Isso porque a escola Dr. Benedito Leite Ribeiro promove pela sexta vez o concurso de desenhos da escola. São seis anos já de concurso, essa é a sexta edição. Cada turma permanece em torno de duas horas mais ou menos para fazer o desenho. Vai ser depois escolhido os campeões, os personagens que foram mais bem desenhados, desenhos melhores, pelos próprios professores da escola e vai ter uma premiação. Cada ano o concurso ganha um tema. O deste ano são os HQs, que despertaram ainda mais o interesse da garotada. Eu gostei porque quando falou eu falei, nossa, eu já estava até no que na cabeça que eu ia desenhar. E o que eu sou melhor em desenhar é história em quadrinho, então eu gosto muito. Eu amei. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por HQ. Os desenhos variam de animes até super-heróis. A Rafaela e o Vinícius já escolheram os personagens de seus desenhos. Esse ano eu fiz um personagem do Anipice, é um anime que é muito conhecido. Eu fiz o personagem chorando, emocionado, a bandeira dele para ele ser pirata e falando, Eu sou Monk de Luffy e serei o rei dos piratas. Eu desenho o pen do Naruto Shippuden, que é um anime e também tem o mangá dele. Segundo a professora, a competição, além de despertar a criatividade, é um meio de incentivar as crianças e adolescentes a descobrirem seus talentos. Nós descobrimos muitos talentos, já há vários anos que nós estamos fazendo o concurso e a gente descobre, assim, muita criança que gosta de desenhar e acaba seguindo em frente, acaba fazendo mais trabalhos com desenho e acaba desenvolvendo gosto mesmo. A competição é realizada pelos alunos do Ensino Médio e Fundamental e os vencedores serão anunciados na próxima quinta-feira com direito à premiação. A loja Me Gusta fez uma doação de vários brindes, alguns professores também estão ajudando com brindes, então vai ser vários tipos, canecas, estojos de desenho, cadernos, kits de desenho também. Legenda Adriana Zanotto